E aí, Gracie, você que sobrou por último e quer uma batalhazinha? Ah, pode ser. Ele tá com o Rohro, hein? Ele tá com o Rohro e o Bartikuno. Eu, a gente tava sozinho em servidor Spawno aqui, e a gente foi engelar Pokémon e capturei e troquei com ele. Cadê? Você quer ir à batalha? Cara, foi bom que eu vou com a equipe secundária, que eu tô testando. Demorou, então eu vou tentar usar um Pokémon só contra você. Vamos ver se funciona. Beleza, demorou? Pode ser. Ah, é isso, galera. Vou sair aqui, então. Falou pra vocês aí. Tá ligado, tá ligado, falou. Tá ligado, né, T-Civ? Tô ligado. Eu acho que contra ele vai funcionar muito bem. Vai lá, joga aí. Olha só, vamos ver. Que começa é a graça, não pode. Achei que você começar com o outro lá. Nossa! Tá louco? Tá louco? Eu vou começar com o outro, velho? Esse aqui é um Pokémon só. Nossa! Eu achei que você fazia a tática lá do Hitkill lá do Supervit. Oh, ele não tocou o primeiro! Ah, do Hitkill? É, tipo, só mata o Hitkill. Já que você fazia isso. É, seria legal, mas eu acho que ele mataria. É, o time dele mataria. O time dele mataria, pô. Você quer testar? O louco! O Shooktree! Ele tem um Pokémon que faz isso, mas ele vai saber? Vai, vai. Eu vou até aqui sem querer, velho. Eu vou até aqui sem querer. Nossa, olha o Shooktree. Você quer testar? Pra ver se você consegue levar meu time. Vai, vai, vai. Não, eu não levo seu time todo com aquele Pokémon só, não. Era pra mim ter levado você agora com o Shooktree, só que, bom, infelizmente eu taquei o ataque errado. Ah, o Shooktree é muito da hora, velho. Eu acho ele muito engraçado. Esse Pokémon aqui também é muito massa. Então, o Cavalão. O Bocotó. Qual que é a habilidade especial desse Pokémon aqui que ele tá falando? Ele é mais rápido do que... A cada Pokémon que ele mata, ele fica mais forte. Ele é mais rápido do que o Zero Aura? Ele é muito rápido, cara. Era do Krinsy isso aqui. Então ele deve ter uns 400 de speed e tal. Poxa, mano. Era do Krinsy isso aqui, tá? Só pra te avisar. Ah, vai. Falando por isso, você tá com o meu Gradoon também, não tá? Caraca, o Tecílio tá sem Pokémon geral, velho. Não, não. Eu peguei o Gradoonzinho do Krinsy. Isso aqui acha, Krinsy. Eu peguei o Gradoon dele pelo Tecílio. Aí, vai lá. Agora você tá hitkill, né? O povo estava com dó de mim. Agora eu sou perigoso, amigo. Ainda bem, Tecílio. Poxa, tô feliz por você, velho. Ai, meu Deus. Esse aqui é massa, mano. Esse é muito Boziuli, né? Esse é muito difícil de matar, mano. Esse é muito difícil de matar. Vamos lá. Poxa, ele tá desviando? Sim. Que? Ele é tipo lutador. Uh, tá recuperando a vida também. Eu acho que... Lutador terrestre ou lutador... Não sei, mano. É meio óbvio, Crazy. Você olha pra ele e você fala... Olha pra ele e você fala o que ele é. Lutador inseto? Sim. Caramba, né? É meio óbvio. Vamos, Blazing. Será que ele peita um Goblin de Fogo? Meio sendo tanque desse jeito? Eu aguento. Eu aguento que aguento. Eu aguento. Só pra você ver? Que eu tenho... Vixe, pior que eu já ataquei. Mas eu tinha. Ah, tá. Eu tinha um ataque que buffa o Pokémon. Eu tinha. Mas eu tinha... Eu tenho um ataque aqui que ele é muito massa pra ele que eu prendi, velho. Tá, esse aqui não morre mais pra... Esse aqui não morre mais pra nada, mano. Desculpa. Sério? Mano, é só a sorte que eu entrei sem a minha fadinha, velho. Se não, ela matava ele, eu acho. Esse aqui não morre mais pra... Ele? Eu acho que sim. A fadinha é forte. Difícil, hein, mano? Beleza. Difícil. Muito difícil. Nossa. Oxi. Ai. Ah, tá. Foi. Nossa, mesmo desviando, eu tô meio... Ah, tá. Nossa. Tá, ele é tipo fantasma. Ataquei qualquer ataque sem querer, mano. Tá, fantasma e dragão, né? Nossa, sim. Tá, velho. Poxa. Isso aí foi o quê? O Witch Creek? Ah, tá explicado. Beleza. E aí, vem o que agora? Então, então. Era pra vir o meu último Pokémon, só que a batalha parou no meu último Pokémon. Vai lá, vamos de novo. Coloca o seu de volta aí. Volta só um pouco. Não vou deixar do jeito que parou, beleza? Eu quero testar uma coisa com você, Mafo. Ah, cara. Parou no Lug. Você vai na batalha de amanhã. Parou no Lug? Então, vai. Boa. Ah, mas eu acho que o meu time tá até que bom, hein, né? Ah, mano, eu apertei de novo, cara. Não vai pegar nem no Lug, é isso, mano. Caraca, de novo essa merda, mano. Ainda bem que você usou um ataque bosta. Caraca, eu fui clicar no bagulho e apertei na mesma. Merda de novo, mano. Não, meu Lug não vai dar nada de dano nele. Esse Lug é rápido, hein, mas rápido que o meu Giratina, mano. Cara, ele... Não sei, eu acho ele mediano, sabe? Ele não é um dos mais rápidos do meu time. Ele não é rápido, não é rápido. Tava vendo se ele não é rápido, mas não é rápido. É, beleza, morreu. Ah, press F, meu time. Bom, mas meu time eu acho que tá bem treinadinho, só falta mudar algumas coisinhas. É, tá massa. O que você queria testar aí, T-C? Que você tava já me falando aí. Quer ver aqui? Cara, mas... É um Mega Zoroark, hein? Deixa eu ver. Oxi, o Mega Zoroark não existe, né? Mas será que ele é um Zoroark gigantesco? Ó, vem cá, vem cá, Mofo. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver que tava aqui. O quê? Poxa, subiu, moleque. O que você viu? Tinha um Pokémon aqui, eu acho que tava... Ah, não, mas o Kratos tava em cima dele, de um Zoroark. Ah, então era. Era do Kratos? Era do Kratos, era do Kratos. Deve ser um Zoroark. Viu um Zoroark gigantesco. Eu falei, mano, que merda é que é um Zoroark pós-Zoroark? O que que teve aqui? Teve uma mini-batalha, preparação pro torneio, né? Exatamente. Ah, então... Aí, ó. Você quer testar isso aí? Né. Beleza. Ô, loucos! Esse Pokémon é muito da hora, T-Civ. É? Com certeza. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Vamos lá. Se ele não morrer no Rit-Q, vamos ver. Não, não morreu no Rit-Q. E aí? Ok. Tá. Certo. Ah, tá. É só o Zassian, véi. Ok. Ah, tá. Ele vai morrer depois de um tempo, né? Coisa aí é foda. Bom, vamos lá, Zassian. Faz isso, dá pra fazer. Oh, nossa. O Zassian é muito bem treinado, hein, Né. Ele vai morrer, mas ele vai levar uns Pokémon aí, viu? Só pra te avisar. Pronto, morreu agora. É, já ia morrer de qualquer jeito, ainda bem. Obrigado. Mas como assim, Né? Já ia morrer do mesmo jeito, já. É que ele usou o Periscount, aí o meu... Morre. Ah, entendi. Entendeu? Escutou a música da morte. Oi, Né. Aí a morte vem. Parece que foi o mais fácil da minha vida. Nossa, ganhou esse Deoxy. Oh, cara. Você está feliz com esse Deoxy? Caraca, mano. Não. Ô, Cris, por que você fica tirando Pokémon dos outros? Coitado. Porque eu vou me aproveitar do Drunk, porque ele vai pegar uma Pokémon que eu quero. Você colocou isso em todos os seus Pokémons, mano? Todos. Todos, todos. Mas provavelmente você não pegou uma Maloeta, né, mano? Não, não, não. Isso aqui é um dito, é um dito. Cara, ele colocou essa porquinha de Periscount em todos os Pokémons, véi. A Maloeta é boa? Ih, bugou? Não. Vou falar bem sinceramente, não é boa a Maloeta. Ah, mano, foi o ataque errado, mano. Foi o ataque errado. Coloquei errado também, relaxa. Relaxa, relaxa. Mas o meu vai morrer em um round. O meu vai morrer em um round, né? Esse é o problema. Aí, pronto. Morreu os dois, morreu os dois, morreu os dois. Outro seu tem esse mesmo? Ah, meu pouco me voleiou. Que droga. Não, não, pior que não. Eu só coloquei nesses dois, só. Vamos embora, então. Nossa, mas esse Shook Tree é muito da hora, véi. Ele é massa, né? Ele é muito da hora. Shook Tree, ele é que tipo? Tipo, elétrico? Bom, tá muito na cara, véi. Tá muito na cara, né? Ah, não? E ele é uma tomada? Pelo amor de Deus, cara. O cara é um fio elétrico. Olha a foda. Ele é uma outra criatura, não é, né? É, outra bicha. Ah, o Pokémon. Droga, criança. Paralizou. É, mano. Cara, eu preciso encontrar o tutor de movimento, véi. Cara, eu deixei o seu Sharnass filé, véi. Como assim? Não, nossa, filé? É. Nossa, você tirou, você não colocou o melhor ataque nele aqui, que é o Geomancy, mano? Você quer que eu deixei ele filé? A melhor habilidade pro Sharnass é ter um Geomancy aqui que não tem, mano. Quando eu peguei, já não tinha. Ah, mas você trocou os movimentos pra ter colocado. É, né? Dá pra fazer várias combinações, depende de qual combinação você quer fazer com ele, mano. Eu fiz a do Calm e Mind e Moonblast. Pô, o Sharnass não... Não... Coisou, não? Não... Como é aquele bagulho? Paralizou. Ele não paralisou? É, não paralisou. Paralizou. Paralizou o bosta. Aí, matou. Paralizou a merda. Não era pra ter matado o meu bosta, você tinha paralisado. Não, mas é que tem a chance, né? Tipo, de paralisar e de não paralisar. Não, mas ele tava paralisado. Não, ele tava paralisado. Tipo, né? Que ele tá paralisado, ele vai ficar paralisado a chance inteira, tá ligado? Bom, massa. Foi da hora. O teste aqui foi bom. Bom, galera. Encontro todos vocês amanhã, então. No final, né? Pode ser. Ô, amanhã eu vou com um time full um Pokémon só. Ele vai ter seis Pokémon do mesmo tipo. Você sabia que eu tenho um time secreto que eu não mostrei pra ninguém? É, somos dois. Você não vai falar, né? Interessante. Só você tem um time. Todo mundo tá com 400 times aqui. Não, não. Mas qualquer coisa eu vou pegar seis Ratatá. Que eu nem sabia. Eu já falei. Mas não vai poder usar item. Não vai poder usar item. Seis Ratatá. Eu quero ver se pegar seis daquele item lá. Como tu vai pegar? E eu quero ver se em vídeo, tá? Eu tenho oito. O quê? É fácil de pegar. Você pode ver se em vídeo? É fácil de pegar, Fox Lash. Mas não pode usar item, não é, né? Não, pode. Não pode, acho que pode. Pode, tipo, usar item tipo Fox 7, Life Hobbit. Suspeito isso aí, hein? Suspeito. Só não pode usar Potion. Potion não pode. Mas então as Bag pode, que são as frutas. As frutinhas um pouquinho. Mano, qualquer item que é equipável no Pokémon pode, véi. Só não pode dar item consumível, é isso. Ah, isso é tipo Potion, essas paradinhas. Você não mata a boss, Tessi? Oi? Você não mata a boss? Eu não mato, não. Você mata? Mas aqui, a maioria... Ai, mano, por isso que eu tenho oito. Cara, Fox Lash pega no... Cara, não é tão fácil assim não, hein? Enfim. Bom. É isso. Ô, Tessi, vou aproveitar com você. Você vai querer mais a batalha? É, óbvio que eu vou querer, mano. Eu esperei esse momento para a nossa batalha, véi. Você vai querer pegar meus chernas? É. E aí, o que tem esse jogo? Cara, mas eu tô com medo de você estar com a equipe mais forte que a minha, véi. Não tô nada. Tá assim, véi. Mas você não tem um time secreto aí que ninguém sabe da existência? Mas eu não vou usar agora, né? Faz sentido. Não vou usar agora. Só arruma ele aqui. Mas esse Deox tá horrível, mano. Cara, você pegou do Drank. Você acha que o Drank ia saber arrumar um Deox? Verdade, bom ponto. Mas eu vou deixar ele filé. Não, você confia. Você vai deixar ele filézinho. Você vai usar ele no torneio? Não. Cara, então por que você tirou do Drank, tadinho? Tadinho do Drank, velho. E olha pra cara desse moleque, mano. É, ué. Tadinho. Eu tirei do Kratos, na verdade. Eu tô pensando bem. Tô pensando bem, um Deox seria bom. Mas eu não queria o Speed. Vou pegar o Meteorite. Não sei. Mas aí, Chris, deixa eu ver qual time você vai usar. Eu? Cara. Ó. Será, Chris? O que vai dar? Cara, eu não sei, mano. Mas... Esse teu primeiro Pokémon do Jilote 1 aí, se tiver com a parada de Mega, eu acho que você só... Deixa eu ver. Tô só colocando o item aqui. Não, eu não vou usar ele Mega, sendo bem sincero. Usa, velho. Pelo amor de Deus. Não, porque o Mega eu vou usar esse aqui, ó. Se liga. Não, 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 não. Não vai na minha. Eu uso aquele primeiro. O primeiro Mega e o outro usa o normal. O outro usa o normal. Hum. Eu tava pensando em trocar aquele primeiro pela Fadinha, só que ela não tá level 100. Ela tá level 88. Fadinha, sensata? Aham. Você tem Leve Tove? Não. Eu quero testar um Leve Tove. Tá falando pra ele ou tá falando comigo? Com quem tiver. Eu já não tenho. Você sabe que eu tenho. Presta aí. Deixa eu pegar o Mendercheche. Presta aí um Leve Tove. O que? Pra curar o Pokémon. Ele ajudando a dar um pouco de vida pro Pokémon. Sim. Cara, eu não sei se eu vou com o Mewtwo ou não, véi. Vai, pô. Tá interessante. Tá ok. Acho que é... É isso aqui. Acho que é isso. Hum. Hum. Tá, beleza. Mas o que? Vocês estão assim, assim. Que estranho, véi. Tô aqui já. Preparado? Preparado, vai. Hum. Deixa eu ver o que começa aqui. Pera aí que eu tô aqui. O que começa? É que os três é muito bom, véi. Ah! Oh, um Shinzão passando aqui na minha... Não, mas é... É boss. Ah, é boss. É boss. É boss. É a primeira vez que eu vejo um Shinzão, cara. Beleza. Vamos, T-Civ. Um. Vai. Três, dois, um. Joguei. Ai, o menu tá saindo. Nossa, o menu tá saindo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Beleza. Ok, ok, ok. Cara, ainda tem que comer o Pokémon sem vinho. Não tem problema, não. Ih, porque é verdade. Nem sei se eu curi os meus Pokémon. Eu tenho o costume de entrar e não curar. Ah, eu entrei sem curar. Putz. Tá, é Sharnas, né? Sharnasinha de recover. Boa. Boa coisa. Cara, eu nunca lembro o que é o Riatran, véi. Eu também não. Não é não, né? Imagina. Também é não. Vai. Eu vou chutar que seja isso. Dá um hit kill, por favor de Deus. Não. Ah, Riatran. Aí tu amassou a mandioca, véi. Sharnas tá bom. Tá. Vai, Sharnas. Vou dar uma bomba. Ai, eu achei que ia matar. Você usou uma bomba, mano. É, eu achei que ia dar dano suficiente. Beleza. É nessas vaciladas que o pai é... Que o pai é... Que o pai é comido vivo. Vamos, T-C. É nessas vaciladas que o pai é comido vivo. Não sei como é que você... Não sei como é que você não viu que ele usou Iron Head. Beleza. Vacilei, velho. Tad. O Gartomp. O brabo de Konora. Tô pensando aqui, T-C. Tô pensando, tá pensando. Tô pensando aqui. Tô meio baixo, mano. Você tá falando sussurrando. Que medo. Eu? É o A, velho. É que você tá pensando, né? É, eu tô pensando. Vai. Você tem uma boa ideia, né, Crazy? É eletro, né? Fraqueza, é terrestre. Não, mas era pra atacar primeiro. É um Gartomp Jolly. Crazy. Então, a batalha bugou. É um Gartomp Jolly, cara. A batalha bugou. Da Wind Battle. Beleza. Um Gartomp Jolly. Aí, bem foda. Você queria competir com a velocidade. Aqui, ó. Sério? Aqui, ó. Só que não é o Rear, mas é o Movitator. Deixa eu ver. Ah, é o de comprar, velho. Que ódio. É. Uh, tem Dragon Meteor. Toma. Ah, Dragon Meteor é bom, só que ele tira todo... Eu consigo comprar ataque. Como assim, velho? O Dragon Meteor faz o que mesmo? Ele dá muito dano, só que ele diminui, acho que se não me engano, a sua defesa, a velocidade, ou a espécie da defesa. Um desses três. Ele é bom, só que ruim. Dá muito dano, mas tem um dano. Ah, só tem Road Harming aqui pra prender, velho. Nossa, velho. É, não, pra mim não, né? Nossa, puxar, né? Seria maravilhindo. Vai, bora, crazyzão. Tá aqui, mano, o Gartchompa. Beleza. Ah, mano, vocês se batalhem aí, porque eu vou... Não, pode, vai lá, mano. Nossa, tocou a gelatina. Uhum. Cara, eu não sei que Pokémon que tipo ele que é, mas eu vou dar isso aqui. Tá. Cara, não era Portquake dar dano nele, mas... É, mano, mas... Ele é tipo água, na real, ele é tipo água, deve ser água psíquico. Mas... Será? Ah, mano, como assim meu Pokémon não tá atacando? Ele é o psíquico? Olha aqui, meu Pokémon não tá atacando, velho. Nossa, mano, que isso aí é bugado demais, velho. Preparado agora? Eu tô preparado, porque não bugou. É, então, a gente na Battle of the Dead não bugou. Vamos ver se agora vai ter a sorte de não bugá-lo. Cara, tem que pegar o meu time, peraí. Cara, eu acho que não vai ser necessário usar esse Pokémon aqui pra usar a tática lá. Mano. Cara, eu não vou usar a tática. Eu fiz pra usar a tática, mas eu não vou usar a tática. Que lindo. Que tática, que tática, velho. Uma tática que é muito... Ah, esse aqui vai ser muito bom pra usar, mano. Cara, eu tô com medo, mas beleza. Peraí. Uma barreira, flat de volta para o alvo, movimento como o Lee Seed e move o status do dano. Ah, o cara tá estudando os Pokémon, velho. É, esse óbvio que eu não sabia que... Vai ser só três mesmo? Só três mesmo, só três mesmo. Só três mesmo? Então, peraí, então. Isso. Vai ser só três, eu vou entrar com esse. Só três, eu vou entrar com esse. Com esse. E no... Mata, mata, mata. Hitkill morreu. Tá. Ó, montei minha equipe. Cara... Montou a equipe? É, 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 é meio... É meio poleira, né? Porque eu tô indo com uma equipe sem Mega, mas... É, eu também tô, eu também tô, relaxa. Na real, mano, acho que eu vou trocar um Pokémonzinho só. Eu não duvida. Uhum. Tá, eu vou trocar um Pokémonzinho só. Pronto. Vamos. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aqui estou... Ó, fica lá do outro lado, fica lá do outro lado. Beleza, beleza. Aqui estou. Mais um dia sobre o nome de seguidário do Vigil. Dois. Três e... Tá, joga o seu, joga por cima. Aí. Boa. Boa. Nu. É, enfim. É. Já começou uma situação não muito favorável aqui pra gente. Cara, ele é meu Pokémon de escape, você acredita? Sério? É tipo... Nossa, eu uso... Ui. É quando eu sei que a parada vai ficar tensa que eu uso ele, mano. Ele é muito escape, véi. Saquei. Porque ele não tem Mega, ele não tem nada. Então, bom. Crazy. Oi. Desculpa, a Trapete estão gravando ainda? Sim. Tá bom, valeu. Beleza. Nossa, levou bem a vida do meu mano Charly, né? Ele é bonzinho, ele é bonzinho. Ai. Cara do céu. Sobrevive. Vamos. Boa, garoto. Daí, vai levar hit kill, por favor. Leva hit kill. Vai tomar hit kill, é. Obrigado, obrigado, Retré. Tá, eu não lembro tipo desse Pokémon. Ai, é foda. Ai, é foda. Tá, mas eu vou dar um Crunch. Nossa. Que isso? Eu descobri na cagada. Tá, mano. Lugia só um. Vamos, Lugia. Ai, garoto. Eu tô nervoso. Ai, garoto. Ai, foi de base. Boa, 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 Tessi. Cuidado, tomou só um hitzinho. Caraca. Não, batalha foi boa, pô. Foi boa, foi boa. Essa não foi valendo o Charnass, não, né, velho? Não, é, porque a gente fez a 3 Pokémon. Quer tentar fazer a de 6? Vamos, velho. Ai. Cara, nós é muito apaixonado por batalha, né, mano? Beleza. Bora. Tá, eu montei minha equipe. Montado. Nossa, mano. Ai, que medo, Tessi. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Nossa, velho. Mano, o pior é que você tem um Pokémon que ele é o meu terror, sabia? Por quê? Quem que é o terror? Mano, tem dois. É o... Aquele... Doidão lá com o... Caraca, mano. O que você colocou com ela? O... O dragão lá. O Garchomp. Obrigado. Mano, o Garchomp som. E... Tá, vamos, vamos, que... Vamos, vamos, que já tá grande, já. Bora. 1, 2, 3. 3, 2, 1, joguei. Tá, eu tava confuso. Ai. Ah, mano. Pô, eu vi. Pera, demorou demais, hein? Demorou demais. Troca, troca, troca. Eu tava confuso, porque eu ia começar realmente com o Articuno, só que aí... Bom, pelo fato de eu ter entrado depois, eu ia ter a vantagem do tipo. Então, bom, vamos. 1, 2, 3 e peito. Tá, 3, 2, 1, vai, joguei. Beleza, Glycegur. No. Vai, joga a Tulu, joga a Tulu, joga a Tulu. É esse o meu terror mesmo, velho. O Glycegur? Uhum. O Glycegur é o terror? Sim. Eu não gosto muito desse Pokémon. Nossa, eu peguei o golpe dele, que era pra dar muito bom, deu muito ruim. Era pra dar muito dano no meu Pokémon também, não sei por que não foi. Eu só agradeço, né, Tessibe? Caraca. Que era pra dar muito bom, deu muito ruim. Vamos lá. Por que você vai vir agora, Tessibe? Cara, eu podia ter colocado o Pokémon. Ai, eu podia ter instado agora aquele Pokémon, mano. Qual Pokémon? A melhoria tá lá, velho. Nossa, seria perfeito quanto meu time, eu acho, velho. Eu queria... Eu tava muito pra testar, mas eu falei, não. Tá, calma, vamos lá. Vamos com o Manu Cuidadonson. Ai, velho, tô ficando nervoso, Tessibe. Cara, era pra ter dado muito dano no seu Lug, cara. Então, era pra dar muito dano no meu Lug. Vamos. Peraí que eu tô pensando. Não, à vontade, tudo no seu tempo, tá ligado? Mewtwo. Mano. Cara, eu tô com o item de Mega Evolução nele, mas não tá aparecendo a pedra pra ele Mega Evoluir. Por quê? Você tá com a pedra dele? Tô. Não tá aparecendo. Você tá sem a pulseira, Tessibe. Tô sem pulseira? Sim, você quer reiniciar a batalha? Ah, bora, bora. Ah, faz sentido. Você tá sem a pulseira? Vamos reiniciar. Eu não vou curar no Pokémon, não. Deixa eu ir aqui. Tá, tá. Ah, agora eu tô. Você tava sem a pulseira. Pode ir? Tá, eu vou tocar ele mesmo. Tá, eu também. Eu tava com o Lug, eu vou ter que jogar o Lug. Certo. Beleza, tá aí o meu Lug. Bom, você vai Mega Evoluir ele. Ele não vai tomar muito dano de Psíquico, porque é Contra Psíquico aqui. Cara, mas acho que você vai ganhar pela Mega, tá ligado? Bom, vamos ver. Ah, não sei se eu também tiver um ataque com a cautelar a própria... Bom, mas alguém deve estar com o... Continuando e tá aí no time. É. Vamos ver. Nossa, mas não deu nada bom, cara. Eu precisaria muito pegar o Recouver, velho. Não, deu um ataque bom sim. Você tá com o primeiro. Beleza. Vamos. Mano. Ai, ó o barulho do meu mouse, ó. Ah, agora bugou. Ó, ó, ó. O meu também não tá indo. Mano. Calma, deixa do jeito que parou. Até agora tá tudo por igual. Você Mega Evolui tudo. Ok. Tá. Deixa eu fugir desse louco aqui. Beleza. Meu Deus do céu. É um pecado eu jogar com você, Crazy. Nossa, mano. É muito bug. Pelo amor de Deus. É muito bug, mano. Vamos. Tyranitar, por favor, honre o seu treinamento. Ai. É o único que eu posso fazer é isso aqui. Cara, eu tô com medo de qual ataque você vai dar. Nossa, você vai ver. Eu vou ler também. Bom, os golpes que eu queria que eu tivesse nele não tá num tempo que eu não tô com o tutor de movimento, que eu não encontro o corno. Cara, eu achei... Ah, não vai dar nada. Eu não acho que o meu vai dar hit kill. Provável. Boa, Tyranitar. Deu hit kill. Seu lindo. Mano, você sabia o que ele descarta ali da minha equipe? E ele, tipo, ele só tá aqui. Ele só tá aqui pra ganhar de Mewtwo. Sério? Aham. Só pro Mewtwozinho, né? Só especial pro Mewtwo. Só pro Mewtwo. Mas vamos ver se esse ataque vai entrar. Tá, bugou de novo. Não, eu que tava pensando no ataque. Vamos lá. Ok. Ice vim. Ok, o cara fez um time só pra alterar meu Pokémon, né? Que corninho. Vamos ver. Ele vai tomar também. Nossa, mano. Mano, o Articune é bravo. O Articune é bravo. Beleza. Calma. Tá. Ai, vai. Ok, ok. Pera aí que eu tô pensando. Não, não pode pensar. Mano, vamos lá mais. Vai se bem. Beleza. Boa, BlastFellow. Bora, entra ele. Vamos, crack. Vamos, meu escape, por favor. O que que isso aqui vai fazer? O que isso faz? Boa. Calma. Não sei o que que isso aí fez não, velho, mas... É, eu também não entendi o que que fez. Eu acho que aumenta essa defesa, sendo bem sincero. Ah, não sei não. Não sei se faz isso não. Deixa eu ver. Infernape, tempestade de areia, diminui. Infernape. Tá, é, diminui. Não entendi o que 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 fez não. Eu não lembro qual tipo esse pokémon, mas eu acho que ataque físico não funciona nele. Acho que ele é tipo fantasma, né? Não sei, colega. Ele é tipo fantasma, porque ataque físico não funciona nele. Pera que eu estou a pensar. Cara, esse é óbvio que é um fantasma. Ele é transparente, velho. Ai, tomou só uma. Coitado. Eu acho que não era fantasma não, velho. Beleza. Charnas. Mano, o Infernape é muito brabo, velho. Vocês vão ter que dar um? Tipo que eu vou nervoso. Não, eu usei ataque de fogo mesmo. Vamos lá. Iron Head. Vamos, cabeça dura. Nossa. Deu dano. É, chega impacto. Ele não toma dano pra nada. Hum! Cara, você acredita que nem eu sei como calterar o Reatran? Sério? O Reatran, ele é que tipo? Ele é fogo e... Ele é fogo e metal, mas ele é imune em ataque de fogo. Ele é fogo e metal? Sim, só que ele é imune em ataque de fogo. Ele é imune em vários tipos de Pokémon. Eu sempre olho ele e penso que ele é tipo pedra, velho. Não, ele é fogo e metal, velho. E pedra não dá nada de dano nele. Por isso que o Earth Cake é praticamente inútil contra o Reatran. Caraca. E o Earth Cake é tipo terrestre também. Mas agora você realmente fez um time pra focar até nós Pokémon aqui, hein? Cara, é bom. Eu vi. Ele é bom, eu tô aqui o Shinerzão aí. Ah, você vai usar o Shinerzão no seu torneio? Ah, era um dos meus principais Pokémon, mas... Eu gosto bastante do Shinerzão, mas você também quer... Assim, é que eu não faço tanta questão de ganhar um torneio, tá ligado? Não, eu também não. Eu também não, sendo bem sincero. Cara, você quer fazer assim, então? Você quer usar o Shinerzão no torneio e eu pego ele depois do torneio ou alguma coisa assim? Pô, você... Será que se a gente vier entrar assim a cor dos dois, não poderia ter um Shinerz? Bom, aí teria que ver com todo mundo, tá ligado? Porque eu sou assim, o menino vai querer que ninguém vai ter o mesmo Pokémon que ele. Não me importa se você pegar um Shinerz também. Aham. Bom, também não me importaria, tá ligado? Bom, é que qualquer coisa... Por que você vai atrás? Você pega? Se alguém reclamar alguma coisa... Pode ser. É que, tipo, eu peguei muito carinho pelo Shinerz pelo fato de... Mano, ele veio sem nenhum ataque pra mim. Cara, eu tenho carinho pelo Shinerz por causa de um Recover que ele não aprende. Eu coloquei um Recover nele. Ah, você colocou Recover? Eu editei um Pokémon e coloquei um Recover. Você lembra quando eu peguei ele e não tinha nada de ataque? É, então, tava ruim você encontrando o tutor de movimento, não foi? Foi, tinha o tutor, o movitutor ali. Só que eu acho que eu não consegui liberar... Poder ter com o casulope melhor, Crazy. Não, não tinha o Geomancy nem o Calm Mind, porque eu acho que quando eu encontrei ele, o Shinerz tava nível 80, 82 ainda. Mas eu acho que aprende já, eu acho que mesmo assim aprendi. Mano, eu juro, não tinha. Porque, vamos supor, se ele não aprendesse, quando você fosse upar ele, ele ia aprender. Sim, porque, tipo assim, porque... Eu acho que ele tem um lado despercebido, porque ele aprende. Eu procurei muito o Geomancy ou o Calm Mind, pode ver o que eu até falei. Eu fiz tudo nesse vídeo e até falei, mano, se eu bufar o Shinerz e dar o Moonblash, é praticamente hit kill qualquer Pokémon, vai. Então, porque o, se eu não me engano, o Calm Mind vai bufar ele e o Geoman, se eu não me engano, cura ele. Se eu não me engano. Mas, bom, então é isso. Depois do campeonato lá, eu te dou ele, o meu Shinerz. Cara, é que, tipo, eu gosto muito do Shinerz e, tipo, meus inscritos também gostaram. Eu também gosto. Meus inscritos também gostaram muito. Só que você é muito gente boa, mano. Eu não gosto de tirar Pokémon. Você não pode ser bem sincero, mano? É. Eu odeio essa regra de tirar Pokémon do outro. De tirar Pokémon do cara, né? É... Mano. Eu sou muito apegado nos meus Pokémon. Tipo, ah, peguei aqui. Uma coisa também que me incomoda bastante é que, pô, é... Sabe, eu perco um pouco da graça. Tipo, ah, todo mundo vai atrás de lendário. Tipo, ninguém usa os Pokémons mais de boinhas, tá ligado? Sim, cara, eu tô usando dois Pokémons na minha equipe que nem lendário é, véi. Cara, acho que de lendário que eu tenho aqui... Eu não sei nem se tá se o Pérola é lendário. Deve ser mítico. Mas, tipo, eu tenho pouquíssimo lendário. Cara, tipo, eu não queria pegar lendário. A galera sabia até porque eu tava usando o Silvio ao invés do... Seria legal se fosse só, tipo, só um lendário no time, tá ligado? Eu acho que três, tá ligado? Três lendários e três... Ah, acho que três já é demais, já. Tipo, no máximo, misturando dois, tá ligado? É, mano, aí... É porque, vamos supor, todo mundo jogou o inicial fora. Acho que ninguém não usa... Ah, eu uso. É, eu uso o seu, eu uso o meu também. Então esse parte um pouco da graça. O Drank também usa o inicial dele. É, mas, tipo, o Mafu tacou fora, o Krizão tacou fora. É, o Krizio tacou fora. Cara... A galera tacou fora os Pokémons. Eu sou muito apegadinho nos meus Pokémons. Eu também. Que nem, isso daqui não é meu inicial, mas eu alterno entre ele e o Blaziken, depende da ocasião, tá ligado? É verdade, né? O Blaziken é só o inicial. Assim, por isso... Mas você pode ver que eu alterno quase toda batalha eu uso. Tipo assim, se eu vou usar o Taranitar, aí eu uso o Infernape, porque o Infernape tem mais Speed, tá ligado? E como só pode ir uma Mega, eu uso o Mega nele e deixo o Speed aqui no meu Infernape. Agora, quando eu não vou usar o Taranitar, eu uso o Blaziken, porque aí eu uso a Mega dele e ele fica com mais Speed do que o Infernape. Ele fica com 320 de Speed. O Infernape tá com 260. É uma boa tática. É, aí depende. Tipo, eu vou mudando a equipe. Que nem contra cada pessoa, mais ou menos, eu mudo a equipe, mano. Que nem contra o Krizio, eu uso praticamente uma equipe full fogo, velho. Porque os Pokémons levam muito dano pra fogo. Assim, o bom é que a gente já sabe todos os Pokémons que podem calterar com o pessoal, tá ligado? Agora, o foda é que, tipo, eles tão fazendo umas táticas diferentes. Aí, o foda é, tipo, você pegar de surpresa, tá ligado? Essa questão. Por exemplo, na verdade, ó, pega aqui, pega aqui, Crazy, porque agora que eu lembrei que eu não vou usar, mano, esse... Cara, então, ó, eu vou te dar um Pokémons que talvez você possa usar ele. Pode ser? É que tá, eu não vou usar. É que eu não vou usar. Amanhã, literalmente, eu vou usar um time full Pokémon só. Só um Pokémon só. Ah, sim. Você não vai usar esse daqui, então. É, eu vou usar ele também. É tipo o treino, vamos supor, sei lá. Tipo o Ratatá. Um Pitof. É, tipo o Ratatá. Eu vou treino também e tem um time full Ratatá. Só que, na verdade, é o outro Pokémon que eu não vou poder falar agora. Não, é que tem vários tipo o Ratatá, mano. Tem o Centurro, o Centrash. Tem o S-Pokémon. Cara, se eu falar o nome do Pokémon aqui, a galera vai sacar também qualquer tática que eu quero fazer. Eu quero evitar uns X-9s aí. Vem cá. X-9, peraí. Eu vou tirar um Pokémon aqui. Agora que eu lembrei que eu provavelmente eu não vou usar. Eu vou justamente full no meme no combate. Porque basicamente eu já tô quase com as placas, só que o Fado aqui bugou. Mas eu vou pegar elas de novo. Eu tô quase pra pegar as placas. Eu vou precisar encontrar o templo do Arsius, que é no deserto. Eu sei onde tem o templo do Arsius. Eu sei onde tem o templo. Sim. Perfeito. Eu posso lá pegar as placas. Depois eu vou lá pegar a flauta e já já. Eu posso invocar o Arsius, tá ligado? Você me chama? Eu te levo lá. Pode ir pra, pode ir pra. Eu te chamo. Eu te chamo. O que? Achei que era um Mega Heracross. Não, mas o que é? Ah, não, ele é um Pokémon Dark ali, aparentemente. É, acho que é a evolução do... Esqueci o nome do... Ah, já tá ligado. Eu queria criar o sorrisinho ainda, né, mano? Isso, que deu um sorrisinho tipo zíper. É o do Bunnit. É, o Bunnit. Mas bom, foi muito bom. Não, muito obrigado a ter sido. Você é a única pessoa humildizinha aqui, Chris. Eu tô apaixonado por você, cara. Dá um beijo aqui, ó. Pronto, lindo. Maravilha. Falou. É, eu fico com vergonha, velho. Caraca, mano. Galera, o T-Cive é muito legal. Por isso que eu não gosto de tirar Pokémon do T-Cive, mano. O T-Cive é muito legal. Eu não ia tirar o Sharnass mesmo. Eu queria matar mais por honra e dignidade. Mesmo que todo mundo comentou pra eu pegar o Sharnass de novo. Enfim, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou atrás de um trocador de movimentos. Cara, deixa eu ver os ataques que ele tá na real. Tá, ele tá Close Combat, Giga Impact, Moonblast, Outragem. Daria pra eu trocar esse Giga Impact ou esse Close... Não, Close Combat. Deixa eu ver aqui. Na real, Status ele é ataque Special. Então o que dá pra eu fazer, galera? Então dá pra vir no movimentos e colocar aqui o Geomancy. Beleza? Esse daqui é físico também. E trocar... Mano, é tudo físico, mano. Só o Moonblast. Eu vou ter que trocar os três ataques, galera. Ai, tá. Como eu quero... Bom, tem um tipo dragão. Eu não vou deixar um tipo dragão. Um Dragon Pills. Ele aprende. Eu acho que até tem o TM. Esse daqui eu vou tirar e vou colocar o Geomancy e depois o... Não sei se eu coloco o Calm Mind, tá ligado? Mas Geomancy, mas se põe um Recover, mano. Porque, bom, é fácil achar TM de Recover. Na real, eu vou comprar TM de Recover, velho. Porque tem como comprar TM, velho. Aqui na vila mesmo eu tenho como comprar alguns TM. Então vamos ver aqui. Logistas... É... Tá. Giga Dream. Ó, mano. Tá aqui muito bom. Charm. Sand. Tá, aqui eu tô vendo que não tem os ataques tão bons. Vamos ver nesse. Cara, eu vou sair passando... Ah, meio de Pokebola. Beleza, então. Cara, eu vou sair passando, então, em vários lojistas e vou comprar os melhores ataques pro Xernas. Galera, o torneio é amanhã. Então, tipo... É amanhã, tá ligado? O torneio. Comenta o melhor time pra eu usar no torneio. Na minha opinião, eu acho que esse daqui é o meu melhor time, tá ligado? Mano, também tem... Ai, o problema... É o meu Articuno. Ele tá bom. Vou deixar ele nível 100. Mas eu acho que o time que eu vou usar vai ser o Infernape, beleza? Porque eu uso a Mega do Tyranitar. Eu acho que vai ser bem melhor eu usar a Mega do Tyranitar. Então, bom... Nossa, tá tudo bugado. Tá? Usa aqui a Mega do Tyranitar. Usa o Infernape. Usa o Gatinho, que leva o Pokémon mais rápido. Bom, o Gatinho tem quase 400 de Speed. Se eu usar um item, esse item aqui, ó... Ela pode aumentar mais a Speed dele. Não, não é esse item. É o item meu que tá com o Rohô. Calma aí. O item meu que tá com o Rohô, ele aumenta a minha Speed. Então, eu posso estar usando... Ah, também tem isso aqui. Tá. Esse item aqui, ele pode aumentar a minha Speed. Então, eu deixo aqui, beleza? Que ele vai aumentando a minha Speed, mano. Então, bom... Meu time vai ser praticamente esse daqui, galera. Vai ser o Gatinho, o Tyranitar. Comenta o nome pro Tyranitar, beleza? Vai ser o Cabeça Dura, que eu vou mudar agora o nome dele pra Cabeça Dura. Calma aí. Vamos lá. Mano, eu tô falando. Eu coloco o nome que vocês dão, mano. Cabeça Dura, beleza? Eu não vou ganhar. Mas eu Cabeça Dura também, galera. O Xernas. Eu não sei o nome do Xernas, mas eu acho que eu vou dar de... De Chifrudo. E... O Lúcio. Esse daqui, até então, é o meu time, galera. Tá, eu acho que tá um time bom. Acho que tá um time razoável. Então, bom, galera. Vamos pro torneio com esse time. E temos que pegar. Eu sei pegá-los, eu tentarei. Mas é isso, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de gostar. E quiser me ajudar a fazer cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite. Pra você não perder nenhum desses vídeos. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. Vai, nóis! E aí Tchau, tchau.